Esse ronco é meu? É? É! Puta porra, moleque! Puta porra! Moleque parece um urso! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! E aí, ó! E aí, ó! Valeu! Valeu! Vamos, querido, time! Bateu, meu! Vou poder pôr um AK aqui, ó! Vou poder pôr um AK aqui, rapaziada! Mano, que porra é essa? Vou poder, vou poder, vou poder, vou poder, rapaziada! Sai do bem que eu vou poder agora! Não foi nem meu homem que matou ele, foi eu! Não! 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 Ai, Darko! Ai! Olha os caras voando! Chegou agora também! Sai do bem? Ai, Darko! Se está sui... O azul, o cara está ficando com a runa! Hehehehehe! Hehehe! 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 O azul! O azul, o cara não funciona! Eu não funciona! O azul! Ascola! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.